É fundo, Júlia Papai, eu tô vendo uma turva bem ali Vendo o que? Uma turva ali Uma turva? Eu tô vendo um pau É fundo, Júlia Cobre até eu Vai até aonde aí, Júlia? Rai é longe, é? É longe, é irmão Eu sei que ele tem sinais, que ele sai do mar Rebatei no mar É fundo Quer ir bater no mar? Lá na barra? Ah não, Sofia, vim tá vendo Bora, vem Pode ver água ou não Eu posso segurar ela Não bota mais pra ele Papai, quer tomar banho, né? Quer? Vai, segura, vai Vai, segura, vai Olha, Júlia, Júlia Olha, vem ali Ah, ele te segura Vai, ele te segura Vai, Júlia Vai não? A Júlia vai Minha mãe não veio É da minha mãe, te duvido Tua mãe tá almoçando Vai, Júlia, vai É aí na cintura, é? Tá aí, Júlia, dá Vai, Júlia, vai Ela nada Sim, tu vai nadando até ele e volta pra cá Vai Tu não sabe nadar? Sei Pois vai, até onde ele tá e volta nadando Vai Quer tomar banho, quer? Fica lá, que ela vai até onde tu tá e volta nadando É, tem que tomar banho e vai pra ir pro cú É Deixe seu boneco aí, Júlia Lá o Júlia também vai, ó Aí, Júlia Vai tu, Júlia, também Ai, segura aqui, ô Vai Vai lá, vamos com calça com tudo, né? Bora, negado Tomar logo banho é com tudo Bora, bora, Júlia, bora Bora A chave do carro aí Bora 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 Bora, Madeu Vai relávio, menino Ó, que tá frio Ah, é Ó, bando, bando Hã? Fica em pé 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 Senhorinho Fica em pé É a piscina não, né? É a piscina não, né? Fica a piscina sem marmadeira, né? É, era Ai Ai Ah, pai, olha o Júlia É, aí, 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 aí Beijão Ó, até aqui dá pra tu vir nadando, hein? Ah, Mare, é uma ovedita com o nosso encosto Não existe nada na área hoje. Deixa a chuvela aí. Anda, deixa a chuvela. Joãozinho vai tomar banho também. Ali a que fizeram é porque a árvore deitou mesmo. Estou segurando, viu? Olha a Julinha aqui, olha. Nem te cobre aqui não. Olha aí a minha mãe. É isso que está... Não cobre ela não. Uma pancinha, eu quero pegar a pancinha. Papai! Mãe! 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 Aqui já dá pra segurar. Mãe, vem! Olha pra você, olha. Mãe. Oi. Tu é do mato e é morrendo de medo do rio. Pra você. Obrigada, Mãe. Não vi, olha. Olha a Julinha aí. Olha, olha. Vai nadando, olha. Morre de medo, Mãe. É medo do rio. É medo do rio. Ele não vai pro rio aqui, não. Não, não. Olha a Julinha. Eu moro aqui e é morrendo de medo. Olha a Julinha, olha a Julinha. Nada. Olha a Julinha nadando. Que verdunha, papai. Que verdunha, pai. Olha aí, ela vai pular de novo. Vai, Julinha. No sentido do teu pai. Olha a Julinha nadando até aqui. Olha a Julinha, olha a Julinha. Olha a Julinha, olha a Julinha. Olha a Julinha, olha a Julinha. Olha a Julinha. Não, pai, eu não. Eu não. Eu sou criança aí. Eu não, eu sou criança. Eu sou criança. Vai, Julinha. Vai, Julinha. Vai, Julinha. Isso não, Mãe. Eu tô segurando. É medrosinho. Tá sério, Mãe. Tem que ter medo mesmo. E na Foito, né? Vê um rio, uma corpula. Tá chegando, Mãe. É. Ei, cadê ela? Mãe. Ai, é? Ai, quando tá chovendo, né? Vou molhar o cabelo? Não. Ai, Julinha. Mergulha. Tem um peixe, Mãe. É um peixe, Mãe. Ai, Julinha. Ai, Julinha. Julinha, mergulha, Julinha. Não, não. Não tem medo, não. Sem medo, não. Rapaz, quando o cabra tá morrendo de... De calor. Vê um bicho deles aí, Julinha. Não, não. Aqui é assim. É o cabelo que é frio. É. É bem enreladinho, né? Vai, Jul. Ei, não, Sofia. Fique aí. Eu quero ir junto com o pai. Vai, Jul. É. Vindo aqui, né? Um pouco, é, Mãe? Tem uma pedra aí, né? Para marcar, né? Ali é o lugar que tem peixe. O que é, pai? Tem uma pedra, né? Tem uma pedra. Tá bom, Mãe, Matheus. Tá bom, Mãe, Matheus. Tá bom. Ó, Matheus. Mãe, será que ela pula? Tá bom. Tá bom. Me dá. Se ela afundar, papai pega. Mãe, não tá fazendo o quê? Tchau, papai. Vou jogar. Mãe, pega! Boa! Fica parada. Fica parada. Vai-se embora, viu? Fica parada. Fica parada. Fica parada. Vai-se embora, viu? Ai, após... Você tá me enforcando, ó. Você tá me enforcando, mano. Me solta, ó. Me solta, ó. O que é que você tá fazendo, ó. Eu afundo aí, ó. Ai, me solta. É, venha pra cá Tu tá em pé aí, John Ei, tu tá em pé aí Ei, pô, sai daí, Júlio Não, volte E é fundo Ele te cobre já Vem, Sofia, pra cá É Vem mais pra cá, vem Já não, vou não É porque eu trouxe esse short aqui Pra usar de baixo da sua Olha o jeito dele, olha Desespera, tá azul Entrou não, John Entrou não Tem que aguentar, hein Olha, até a boneca que tá nadando, olha Tem que vir todo final de tarde com ele Pra perder o medo Tinha que vir todo final de tarde com ele Pra perder o medo Nem nada E é porque é bem aí, né Se fosse a Júlia queria vir, era direto Se a gente não vinha, essa ela vinha só Todo dia É melhor que a piscina, Júlia É mais gelada a piscina Mas que vai a piscina Não dá muito fiquinha O que vai a piscina É mais gelada a piscina É mais gelada Tchau.